Música Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo A paz no mundo e os corações se abrindo Eu quero luz em cada amanhecer Pra tudo ser igual ao vento e a natura O que a gente está vendo aqui abaixo, bem retinha, com suas subidas e descidas É o trajeto, aí está embutido, enterrado A adutora que traz as águas desde a estação de bombeamento Das águas do São Francisco, desde a EBV1 Só tem uma nesse percurso, até aqui Nesse ponto, colocar as fotografias em boque do túnel e por Juca 1 Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo A paz no mundo e os corações se abrindo Eu quero luz em cada amanhecer Pra tudo ser igual ao vento e a natureza Os passarinhos cantando a beleza Esse é o mundo que eu quero ver E aonde termina A adutora Que vem desde a estação de bombeamento São sete quilômetros e duzentos E termina aqui, na boca do túnel Ela já derrama Na entrada do túnel Aqui o emboque Do túnel e por Juca 1 A adutora que tem esse diâmetro Que vem intercorrendo toda essa trajeta aqui Desde a estação de bombeamento E ao chegar, já deságua aqui No invoque Do túnel e por Juca 1 Naquela luz que vem do infinito Saber que o dia vai ser mais bonito E amanhã a gente vai se ver Uma imagem exclusiva Chamada aqui Para o Canal Romildo Tuba O canal Educação Que tem tentado levar essas imagens Difíceis Afinal, daqui até Ipojuca nós rodamos Cerca de dezesseis quilômetros E daqui Ainda são mais dezoito Até chegar Na estação de bombeamento Porque não segue direto Acompanhando A adutora são sete quilômetros Mas Tem o Percurso aí É isso Com essas imagens A gente Vai Encerrando aqui E seguindo A descida aqui Da A adutora Que traz água Até o Iboque do túnel E por Juca Olha É obra Viu Muito bem Fica esse registro Nós Continuamos descendo aqui Acompanhando A adutora E vamos chegar Até o reservatório Ainda agora Nesta tarde Nós vamos chegar Ao reservatório Góis A barragem A barragem dos góis Ok Seguindo por aqui Olha a ortiga Cuidado Não é fácil Brincadeira Não é fácil Tanto que tem as placas Olha Cuidado Tá fácil Em Zé Carro Ele Mas ficou comigo Quanto em quatro anos Não foi Pronto Aqui é a descida Desde a Emboque Do túnel E por Juca Um Até Vamos seguindo aqui Esse trecho reto Aí É a adutora Os canos A tubulação de aço Está enterrada aí Nesse percurso É a descida Justamente Da bacia Do Ipojuca Para A bacia hidrográfica Do Mocható Engraçado Desse trecho Tem muito Faixeiro E é para raio Vemos ali A placa De 54 km Significa 54 km Daqui Até A tomada D'água Lá Em Barro Branco Tem muito É Tem que me É um respiro A adutora Ela não vai reta Ela vai acompanhando Altos e baixos Tem os lugares mais altos Tem que ter tipo o lugar de extrair o ar Lembrar de marcar Que lá em cima estava 58 E oito E oito E oito Subida legal Segundinha Primeirinha 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 Não tem um lugar desse É um respiro Tchau Tchau Não tem um respiro O que é que está aqui? O que é que está aqui? Por aqui Está caçando 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 aqui O que é isso? Dois a metro! O que é isso? O que é isso? Eeeeeeee! Tudo que é a minha raiva! O que é que eu vou? Vai, gente, não vai já isso. Vai, gente, não vai. Vai ter sido por aqui o vazamento, tem água. Vai, gente, não vai. 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 Vai, gente, não vai.